Galerinha, hoje tem vídeo para o canal, hein? Ficando dor Na sua caixa No seu trator Ele tá em baixo Tem as meninas ali Top, top Tá vendo? A garrinha aqui, mãe Coisa de leve Vamos tudo A moto Se não pegar pré-paz, não pega lugar nenhum também Vamos de nenhum Barriga de colé Top Cheio Expensão do avemão, todas as duas Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A nova 250F. Gustavão lá atrás do P.O., a gente fina demais. O Gerno do Willian, da Ponte Grande. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. Vamos ver como vai sair o menino. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. Vamos de novo. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. Ela ia deitar. Depois vai em cima. Mas foi zero. No 10 ela deitou. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. Está feio em mim. Está feio em mim. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. O Gerno do Willian pegou dois paus ali e a moto pega no guidão nisso. E a felicidade vem de berço. O dinheiro não pode comprar o que não tem preço. O que aconteceu? Chama Dudu! Chama! Ele pegou o mesmo trigo que eu sei e acerto a pedra. Bota no ovo. Foi. E eu pulei ela. Já. E tá com mais nada. Ótimo. Du já deu uma confusãozinha aqui. Já galera. Mas tá com mal. Tem uma pedrinha aqui mas... Já não, Dino. Também. Não podia ver se ter desenhado de nada não. Eu na patrolazinha aqui de Dudu. Na patrolazinha aqui galera. Olha o Dudu. Olha o Dudu galera. Olha o Dudu. Segura Dudu. Segura Dudu. Segura Dudu. É. 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 Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.